Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Santos do canal Mundo Verde, Plantas e Culinária no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a cagaita esses aqui são os frutos da cagaita que tem bastante no nosso cerrado baiano ela é uma fruta muito... eu gosto, ela é muito deliciosa, suculenta e perde bastante aqui, o pessoal aqui não dá muito bola para isso porque aqui é um cerrado que tem todos os tipos de frutos do cerrado essa aqui é um pé dela, olha como é lindo o pé da cagaita ela é verde, ela fica crocante, é mais gostosa eu acho, não é para mim, mas também pode ser usada ela madura deixa eu ver aí, né? essa é a mais verdosa mas está quase madura também essa outra aqui já está bem madurinha está mais amarelinha por dentro é uma... ela é bem suculenta tem os caroços que nascem com facilidade e é uma fruta ótima para fazer suco, para fazer geleias para fazer... dá para fazer várias coisas com ela mas só que se consumir em excesso, principalmente ela madura não é muito bom não, não é muito agradável ela às vezes dá uma sensação de que... como se fosse uma bebida alcoólica se você usa demais, não dá para comer ela bastante se for verde sim, dá para comer um pouco mais, mas... madura não olha pessoal, eu queria mostrar para vocês aquelas bem verdinhas lá em cima, mas não dá para mostrar mas é isso pessoal se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tchau, tchau tchau